Boa noite, gente. Olha eu aqui de novo. Nós vamos iniciar uma nova live. Hoje é com a Vanessa Paula, direto lá de Portugal. São 10 horas lá. Olha lá, Vanessa. Dá um oi, Van. Eu vou te chamar. Boa noite, filha. Ah, que linda. Oi. Linda. Tudo bem? Toda elegante. Lógico. Não é todo dia que a gente faz uma live com uma pessoa da Europa. Toda vivenciada. É uma honra. Assim, eu tô aqui toda basiquinha. Ah, viu? Eu me arrumei agora, porque eu já desinfetei a casa todinha hoje. Sério? Sério. Bom, mas é uma honra ter você aqui. Por isso que a gente se arruma. Pra dar honra quem merece honra. Obrigada. Linda. Hoje é o dia dos elogios. Hoje eu tô recebendo um monte de elogios. É, tá vendo? Você plantou, não? Temos que ser, né? Então, e eu tava apresentando pra você, a Vanessa Paula. Ela mora em Portugal, né? Nos conheceu há três anos. Praticamente isso. Acho que é, né? E tenho aprendido muitas coisas com a Van, né? E uma das coisas é superar a negatividade, né? Além de outras coisas. Isso. A gente não vai falar de coronavírus, nós não vamos falar de coisas ruins, né? Só de coisas boas. E só de coisa boa. A Vanessa tem ensinado muitas coisas boas, né? E diante de toda a experiência de vida dela, né? Eu acredito que a gente... Só é permitido a gente passar por algumas experiências ruins, pra que dentro dessas experiências a gente possa tirar algo bom. Que é hoje a sua essência, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida. Fala quem você é. Quanto tempo você tá em Portugal. E fala um pouquinho... Se apresente aqui pra nós, embora você... Cada live eu fico nervosa, cara. Sempre é a mesma coisa. Não, não. Mas hoje eu tô... Ontem ela falou que ela tava nervosa, mas foi linda a sua live. Eu assisti, você tem... Eu lembro de você, com os primeiros cursos, a gente ia palestrar lá com aquele data show que a gente não sabia nem mexer. E falava. E não falava, não sabia mexer. E o quanto a gente evolui, né? Então, a gente tem que se jogar. Sempre eu escuto isso. A gente tem que se jogar pro universo, né? E eu vejo... Eu sei isso. Pode falar. E eu vejo... Eu vejo você... Até aquele dia eu te mandei uma foto. É que você tava mais magrinha ou isso não. É porque você ganhou maturidade. Você ganhou experiência. Você ganhou domínio próprio. Segurança em você. Assim, foi muito nítida a sua mudança. A sua maturidade como mulher. Como profissional. De dois anos pra cá, né? Então, isso é uma honra. Então, por isso que eu me arrumei. Linda. Pra gente conversar. Então, fala aí, Ivan. Um pouquinho pra gente. Bom. De você. Vanessa Pessoa. Mulher. É, né? Pois. Eu saí do Brasil em 2008. É, 2008. Já tem um tempão que eu já saí. Já faz 12 anos já. Tá? E vim morar em Portugal. E aqui em Portugal que eu descobri a parte da estética, né? Porque eu abandonei tudo no Brasil e queria reconectar, mudar, fazer diferença, né? Na minha vida. Aí aqui, foi aqui em Portugal que eu consegui. Mas eu sempre tive dentro de mim a gratidão, o foco e a fé. Tudo que eu queria aí no Brasil e que eu queria pra minha vida, eu sempre consegui. E eu com 16 anos, eu tinha vontade de sair do Brasil pra Europa. Porque eu sentia que se eu fosse pra qualquer lugar do mundo. Estados Unidos, para Portugal, qualquer lugar. Na Europa, eu iria conseguir chegar onde que eu queria. Então, essa era a minha meta desde os 16 anos. Com 25, 24 anos que eu saí, vim pra cá. E fiz os meus cursos aqui em Portugal. Não cheguei a fazer meus cursos de estética no Brasil. Fiz sempre aqui. E depois eu fui embora pra Angola. Fiquei em Angola. E quando eu cheguei aqui em Portugal, foi engraçado que eu mudei a minha alimentação. Eu mudei a minha mentalidade. Porque dentro de mim já tinha aquela... Mudança. Aquela mudança. Eu já buscava qualidade de vida. Eu já buscava uma mentalidade. Eu entrei até no curso de psicologia. Porque eu achava que eu ia conseguir curar, equilibrar minha mente. Entendeu? Através do curso. Só que aí eu fiquei seis meses só. Não continuei. E eu vi que não era ali que eu ia conseguir. E comecei a procurar fazer terapias naturais. A trabalhar a mente. A equilibrar. E consegui. Tive já vários problemas de saúde. Mas tudo na base da gratidão. Que foi o grupo que eu comecei a fazer aí. Que foi o grupo agora que a gente tá fazendo. Mas eu comecei a fazer em 2009. Foi em 2009 que eu comecei a agradecer. Eu tinha depressão. Eu era triste. Meu cabelo caiu o tempo inteiro. Porque eu tava fora do meu país. Oito meses eu já queria ir embora. Eu chorava. Eu queria estar aqui. Mas queria estar do lado da minha família. Mas minha família não queria vir. Então eu só tava aí o meu marido. Até meu filho ficou acho que uns oito meses. Ou seis vezes. Que ele não queria ficar aqui, meu filho. No Brasil. Aí eu deixei ele no Brasil. Aí ele voltou de novo morar comigo. Então eu ficava deprimida. Depressiva. Eu procurei várias religiões. Aí o que que eu fiz? Eu fui parar numa livraria. Que chama Finac. Acho que aí no Brasil tem. Então eu vivia nessa livraria. A busca de livros. O tempo inteiro. Estudando, estudando, estudando. E foi a partir daí, em 2009, que eu comecei a fazer a gratidão. Então eu agradecia. O tempo inteiro. E as coisas iam acontecendo. Iam acontecendo. Então eu partirei. E aqui era uma crise. Terrível. Tava uma crise tremenda, tremenda. Tava perguntando qual o tema da live. A gente tava falando com gratidão. Sobre a gratidão. É, vencendo a crise com gratidão. Então nessa fase de 2009, tinha uma crise grande já em Portugal. Eu até abri um bar, que era um bar de caipirinhas, petiscos brasileiros. Vários alimentos brasileiros, né? Vários petiscos, essas coisas. Eu gostava muito. Então dava só pra pagar algumas coisas. Não dava pra rentabilizar. Aí eu foquei tanto. Eu agradecia tanto. Pra Deus mostrar um caminho novo. E aí apareceu, surgiu. Tipo, em menos de um ano. Surgiu a... Como se chama? Ah, eu já engoli a palavra aqui. Aí surgiu a oportunidade de ir pra Angola. Aí eu fui pra Angola em 2012. Eu fui pro Brasil. Fiquei aí. Em 2010 a gente fechou o bar. Fiquei quase um ano aqui. Em 2011 fui pro Brasil. Aí do Brasil eu saí. Fui pra Angola. Que eu tirei o meu visto aí no Brasil. Fiquei oito meses no Brasil, mais ou menos. Ah, eu cheguei em Angola. E a realidade de Angola era... Tipo assim. Eu vivi em três países. Brasil, Portugal e Angola. Cheguei em Angola. Eu vi uma realidade assustadora. Porque a gente no Brasil reclama muito. Em Portugal a gente reclama muito. Eu tive clientes dentistas. Eu tive clientes ginecologistas. Vários médicos eram meus clientes. E eles me contavam. Foi até engraçado. Quando eu fiquei grávida. O meu médico, que era obstetra. Ele é professor de faculdade aí de São Paulo. Ele falou assim. Vanessa. Que eu reclamei, né? Porque eu tava no hospital. E eu não queria fazer naquele hospital, etc. Ele, não, se eu ia fazer aqui. Porque eu vou estar aqui. E não vou pro outro lado. No público. No público. Ele contando que no hospital público. Ficava cinco mulheres numa maca. Aí. Nessa fase. Eu não era muito de reclamar já. Porque eu já tinha aprendido. Eu agradeci. Eu ensinei muitas minhas clientes em Angola. Porque a mulher em Angola. Ela é muito mais desvalorizada. Do que nós no Brasil. A gente sente. Eu, Vanessa, sentia. Porque o homem aí não foi. Pelo menos os que eu conhecia da minha família. Não foi aquele tipo de homem de ajudar. Contribuir. Partilhar. Em casa. Ele senta no sofá. E a mulher faz tudo. Os que eu conheci. Os da minha família. Mas são bons pais. Os da minha família, né? Mas a maioria que eu vi. Que eu convivia era assim. Ir lá em Angola. É pior ainda. As minhas clientes choravam. Ficavam deprimidas. E eu ensinei. Elas ter amor próprio. Porque eu já sabia. Porque eu já tinha aplicado. E mudou totalmente a minha vida. Elas tinham. Começou a ter amor próprio. A mudar. Eu tive uma cliente. Que o marido dela detestava. Ela vim fazer tratamento comigo. Por quê? Se ela ficasse bonita. Ele ficava inseguro. De ela arrumar outra pessoa. Ele já estava satisfeito. Dela gordinha. Dela inchada. Aí ela contou assim pra mim. Que eu expliquei. O que ela tinha que fazer. Começar a amar mais. Mentalizar e tudo. Aí ela sumiu. Acho que sumiu uns dois meses. Depois ela voltou. Porque o marido mandou ela voltar. Ela falou. Nesse. Eu pratiquei tudo que você falou. Da gratidão. Me explicando. Dando as aulas. Aí ela falou assim. Meu marido me deu um carro. Me pagou uma viagem pra Dubai. E eu estou muito feliz. E ainda me mandou voltar pra cá. Aí eu falei. Tá vendo? Tudo é questão de agradecer. Em Angola. Pra mim. Espiritualmente. Foi uma experiência muito bom. E profissionalmente também. Eu não tenho nada que reclamar. Mas devido a energia. Eu queria evoluir. Eu queria. Aí eu tive que voltar pra cá. Cheguei aqui em Portugal. O que aconteceu? Fiquei. Já tem três anos. Um ano. Eu estava neutra. Todo mundo reclama. Todo mundo fala mal. Todo mundo não sei o que. Reclamam mesmo. Cheio de gente tomando de frente. Você passou por três anos, né? E tanto que até o povo que vinha daí. Lembra? Que eu falava que... Lembra. E eu só via aquele povo reclamando tanto. E eu respirava. Tentando não absorver. No segundo ano. Eu reclamava. Eu estava chata. Eu estava rabugenta. Eu estava traindo pessoas. Cantada. Era. Eu estava traindo pessoas. Que estavam me dando dor de cabeça. Aí o que eu fiz. Agora. Nessa virada desse... Do corona. Essas coisas todas, né? Eu falei assim. Não. Pera aí. Antes do corona. Eu falei. Eu preciso parar. Eu preciso parar. Eu preciso parar. E olhar pra dentro de mim. Voltar. A olhar pra dentro de mim. Aí o que aconteceu? Aconteceu o corona. E me obrigou a ficar em casa. Eu amei. Olhei. E vou te falar uma coisa. Em momento algum. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei em pânico. Eu fiquei com medo. A primeira coisa que eu fiz. Sabe o que foi? Preservar a minha insanidade mental. Evitar de ver televisão. Eu vejo notícias. Eu vejo todo mundo desesperado. Eu mandei três mensagens pra três clientes minhas antes. Porque elas tinham marcações comigo. Antes de falar pra fechar o trabalho, né? Então, o que que eu fiz? Elas, já antes de mandar, já estavam todas apavoradas. Já estavam com medo. Essa doença, né? Esse vírus. Tá desde o ano passado já. Então, a gente já teve contato com várias pessoas. Então, eu estou tranquila. E sempre estive. E aí, quando duas ou três clientes minhas falaram assim. Aí, eu não vou. Aí, eu não sei o quê. Todas desesperadas. Aí, eu falei assim. Quer saber? É um sinal. Eu já estava querendo parar. Dar uma pausa. Voltar. Porque eu estava muito estressada. Aí, foi o momento que eu criei o grupo. De gratidão. Porque a gente não pode desapegar. Eu fiquei um ano. Eu esqueci da gratidão. Eu estava tão focada no trabalho, caso, trabalho, caso. Que nem os meus filhos eu estava tendo. E eu sentia isso. Mas, não estava tendo força para parar e voltar a fazer as minhas práticas. De gratidão. Agradecer. Parar de reclamar. E eu consegui voltar com a ajuda do universo, né? E convidei várias pessoas. A gente começou com 60. Eu acho engraçado. Hoje, eu estava olhando. A gente começou... Olha que pergunta. Vocês acham que as esteticistas deveriam ter um autocuidado psicológico maior pelo fato de serem confidentes de suas pacientes? Bom, eu vou responder por mim, sem dúvida. Mas, fala você. Não, sim, sim. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz psicologia holística. E fiz seis meses de faculdade de psicologia. Para mim, os seis meses foi muito. Eu podia ter ficado mais. Só que não era para mim. Eu gosto mais da nutristão. Mais da alimentação. Mas, fiz psicologia holística. E amei. E só do fato de você estar agradecendo. Você nem precisa fazer um curso. Mas, só do fato de você estar agradecendo. Você vai ter que receber coisas boas. O que vai acontecer contigo? Você vai ensinar o próximo. É automático. Você vai ensinar as outras pessoas a ter amor próprio. Você vai ensinar... Olha, Érica. É minha cliente em Angola. Eu falei na horinha de dia. Então, você vai ensinar para as pessoas aquilo que você está aprendendo automaticamente. E aí, tipo, no meu caso, quando eu estava estressada. Eu estava estressada porque eu estava focada em uma coisa. E estava sozinha. Portugal é frio pra caramba. E pode dar uma depressão. Então, eu me controlei muito. Então, só por isso. Mas, a gente tem que ter, sim, um equilíbrio. Para poder ajudar as nossas clientes. Obrigada. Na verdade, eu vejo assim. Nós temos duas situações nas mãos. Ou a gente ajuda... Só ressaltando a pergunta da Andréia aí. Ou a gente ajuda a neutralizar essa má notícia que a gente está vivendo agora. Ou a gente detona de vez. Ou aí você coloca a pessoa lá pra baixo e começa a aumentar a mídia. Aquela senhora, que eu não quero citar o nome dela. Que a gente viu nos vídeos dela. Ela falou bem assim. Teve uma que comentou aqui sobre o reiki. Eu amo reiki. Eu praticava sempre reiki. Eu adoro reiki. Eu falo assim, mas é assim. As pessoas misturam tudo com religião. Tudo. A gente tem que separar. Tudo está ligado. Separar entre aspas. Tudo está ligado. Tudo, para mim, é a mesma coisa. Mas, tipo, um leva mal. O outro leva mal. Então, a melhor coisa para não confundir. Não dar confusão. É não falar de religião. Né? Eu amo falar de Deus. Pronto. Está ótimo. Mas, se você misturar religião A, religião B. Aí, já vira confusão. Então, o reiki, ele é uma terapia energética divina, celestial. É de Deus, entendeu? É uma conexão energética. Então, ela é muito boa também. Eu também amo o reiki. Adoro. Continue. Tá. Nesse tempo, como a gente está falando de uma situação que a gente está vivendo no mundo. Assim, praticamente... Ai, tem um bichinho aqui que está me incomodando. Esteticamente, né? Tem muita esteticista que está ouvindo a gente. Inclusive, a Ju. Olha lá. A Ju Alves. Que ela é daí de Portugal, pã. A Ju. É, a Juliana. Beijo, Ju. E, assim, o que você diz para a gente? Assim, nesse... Você falou para mim que passou uma crise aí em Porto. Acho que 2008, 2009. Não sei. Isso, né? Como que você superou? Triplou isso, né? Com cliente, com... Não, mas eu, nessa época, eu não atendia. Nessa época, eu tinha já feito as minhas formações de 2008. E em 2009, eu terminei minha formação em 2009. O que que eu fiz em 2009? Eu fui cuidar de mim. Eu fui cuidar do meu marido. E das minhas amigas. Quer dizer, eu fazia massagem nelas. Eu fazia terapias nelas. Eu ensinava para elas aquilo que eu estava aprendendo. Eu estudei muito nesse... Em 2009, que foi a fase da crise. Eu lia muito. Tem um livro que chama O Poder. Eu lia muito em 2010. Eu afundei a fundo mesmo na leitura. Por quê? Nessa hora da crise, a gente não pode desesperar. Eu ia falar uma coisa que ontem eu escutei. Aquela senhora que eu te mandei o vídeo. Ela falou assim. Na crise, em tudo na vida. Existem dois lados. O lado dos vencedores e o lado dos perdedores. Os que reclamam e os que agradecem. Qual o lado que você quer? Você tem opção de escolha. Nós temos livre arbítrio, né? Então, a gente pode escolher aonde a gente quer estar. Então, foi isso que eu escolhi. E eu escolhi aprender mais. Estudar o que eu estou fazendo desde o dia que anunciou essa parte da quarentena. Eu não gosto de comentar. Eu criei dois grupos. Um que é de empreendedoras, né? Para a gente reinventar. Eu atendo em mãos. Você também. Então, eu criei um para a gente reinventar. Fizemos uma reunião para ver o que a gente vai começar. E criamos um foco. E depois foi o... O primeiro foi o da gratidão. A gente fez o da gratidão. Então, eu fiz coisas. Eu, desde o início, eu estou fazendo coisas. Em vez de ficar chorando, lamentando, ficando com medo. Eu estou produzindo. Eu estou fazendo. Porque na hora quando acabar, tudo isso que vai acabar. Nada... Eu não estou pensando o pior. Eu estou pensando que isso na hora vai passar. Não estou preocupada. Enquanto isso, eu tenho tempo para estudar. Enquanto isso, eu tenho tempo para reequilibrar minha mente. Para dar mais atenção para as minhas clientes que elas estavam precisando. Então, estou aproveitando o máximo. E agradecendo ao universo por essa oportunidade. Porque a gente não para. A gente trabalha o tempo inteiro. Você não tem tempo com seus filhos. Você fica impaciente. Você chega em casa. Você ainda continua trabalhando. Eu continuo trabalhando quando eu chego em casa. Fico até tarde. A minha filha fala comigo. Ela dorme. E eu não dei atenção. Então, eu estou agradecendo esse momento. Então, eu acho que todo mundo agora tem que tirar o aproveito. Vamos aproveitar o máximo. Porque daqui a pouco isso vai passar. E se você aproveitar agora. Quando passar isso tudo. Nós vamos estar lá em cima. Os que choraram agora. E que estão aí com medo. Vai começar. Vai recomeçar do zero. Nós não. Nós que plantamos. Nós que não esquecemos as nossas clientes. Nós que está estudando. Toda hora a gente está fazendo coisas. Entendeu? É a outra aqui que ela disse. Meninas, vocês estão de parabéns pelo tema da live. É o momento que a gente tem que pensar pelo lado positivo. Isso mostra que nós, as necessitas, temos que aproveitar esse tema para cuidar da gente e dos nossos. É, mas a gente não tem essa oportunidade. Pelo menos, a gente não tem não. A gente tem. A gente que não tirou um tempo para nós. O problema também, o erro está em nós. A gente não pode culpar o tempo. É falta de organização de agenda também. Aí, não é, né, Vânia? A gente está muito... Nós vínhamos num tempo muito mecanizada. E, assim, nós somos todas esteticistas, né? Só ressalvando a pergunta da Juain. Nesse tempo, ontem, que eu parei para fazer o quê? Eu falei para vocês, ontem eu fiquei offline. Tá certo. Por quê? Eu fiquei fazendo uma reflexão minha, dos meus filhos, brincamos e me cuidei. Então, assim, o que eu quero falar? Qual é a pergunta que eu vou fazer para você? O que é que você tem feito para você com esse tempo de Covid-19? Você, Vanessa. E o que é que você tem feito para as suas clientes, para as suas seguidoras, para as suas parceiras de trabalho? Muita coisa, não é, Vânia? Não parei até agora. Eu não tive tempo para chorar, para ficar com depressão nem tristeza. Agora, hoje que eu fiz nada. Eu falei assim, hoje é o dia do nada. Eu vou só assistir. Mas trabalhei ainda, Mente. Sim. Então, assim, o que eu quero falar sobre isso, né? É que, por mais difícil que seja, que está muito difícil, né? A gente tem que acreditar, mentalizar e agir como se as coisas já estivessem acontecendo. E isso é muito difícil. Realmente é um treino de cabeça. Todos os dias. Você falou todas as coisas negativas. Difícil, muito difícil. Isso é difícil. Não é. A gente vem de hábitos. Hábitos. Mudar o hábito. Mudar todos os dias. Todos os dias. Eu estou falando para você. Mudar o hábito. Eu li dessa mulher que nós temos que mentalizar, fazer um ciclo de 21 dias durante três vezes, tá? 21 dias durante três vezes seguidas. Mentalizar. Então, o que você quer? Ah, eu quero isso. Eu quero isso. Todos os dias. A partir de três vezes, isso muda automaticamente, tanto dentro da tua cabeça, como o seu hábito de viver. Então, é isso que eu tenho praticado muito. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, eu também não tenho visto o noticiário. Não tenho visto. Tenho os meus sonhos, os meus projetos, assim como você. Eu pude perceber que você está todo num gás aí, né? Parece que a sua energia foi lá em cima com toda essa situação e você começou a produzir muito mais do que você estava produzindo diante de uma situação que o mundo está vivendo, né? Então, assim, o que você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo? De como começar com isso, né? Porque não são todas as pessoas, as meninas, que têm o privilégio de estar num grupo de gratidão, num grupo de empreendedorismo. Não é todo mundo, todas as pessoas que têm um anjo na nossa vida, né? Então, quem não quiser, mentaliza aí. Então, é... Uma coisa que eu vou dar, vou dar um conselho que eu faço comigo desde criança, desde pequena mesmo, é ter foco. A gente esquecer tudo que está ao seu redor e ver só aquilo que você quer e criar um foco, que foi desde o momento que eu fiz. Tudo está na nossa cabeça. Você é o... A gente é o único que manda. Quem está no controle somos nós. Eu acho engraçado aquilo de pegar um papel e uma caneta e escrever a sua história. É o que eu quero. Eu lembro, vou te dar um exemplo. Antes de eu vir morar para Portugal, que era desde os 16 anos, eu falava assim, eu quero um cão, aquele cachorro husky. Consegui. Enquanto eu não consegui, eu não existia. Aí eu quero uma moto. Eu conseguia a moto. Eu focava. Eu falava assim que eu ia morar num bairro. Porque, assim, eu vim de uma família humilde, né? A minha família estava assim, era a classe pobre, média e média mais um pouquinho depois do rico e depois do milionário. Então, eu estava ali. Eu estava perto mesmo do pobre, pobre, pobre. Então, eu estava ali próximo. Mas eu tinha teto, eu tinha comida em equilíbrio, né? Não era em abuso. Então, eu desde pequena eu já tinha um foco. E eu via que eu tinha o poder nas mãos quando eu tinha fé, quando eu acreditava em Deus e quando eu queria. Então, é foco. Tudo na vida resume na fé e no foco e na gratidão. E quando eu conseguia aquilo, eu falava gratidão. Eu consegui morar num lugar onde que eram só ricos. Ricos e milionários moravam. E eu consegui. Porque eu coloquei na minha cabeça e pronto. Consegui. Consegui vir para Portugal, que na época era seis mil reais. E era muito dinheiro na época. Acho que era 500 reais o salário mínimo. Então, eu sempre tive foco. E nessa fase, foi o que eu falei. O segredo é a gratidão, a fé e o foco. Não ter medo. Quem tem Deus, não tem nem como dentro... Como você diz, quem tem fé em Deus, não tem que ter medo. Tem que acreditar em Deus. E vai ser as coisas do jeito que ele quer. Então, a nossa fé tem que estar forte nesse momento. O problema é que aí no Brasil, eu conheço o vício. Eu conheço as formas, as reclamações das pessoas. Eu conheço tudo isso aí no Brasil. Porque, assim, vamos supor. Isso é seu. Mas lá na casa da sua tia tem um parecido. Aí você vai lá, você pegou, você não devolveu. Já começa uma briga por causa de uma coisa. A minha tia fazia isso com o meu pai. Eu falava assim, tia, leva. Essa eu leva. Aí depois ela voltava todo humilde. Não realmente é de vocês. Tipo assim, brigam por pouca coisa. Então, o foco nosso é... Tem que parar dessas coisas de picuinha, dessas confusões. Por isso que aí vocês ficam muito... Aí não, né? O mundo fica muito desesperado. Porque tem muita gente negativa. Tem muita pessoa com energia que precisa ser equilibrada. Entendeu? Então, aí a gente absorve isso rapidão. Por isso que ele falou que é difícil, não é fácil. Não é difícil. Querer é poder. E quando você quer muito uma coisa, você consegue. Eu fico triste, às vezes, com as minhas amigas, né? E as pessoas que estão nesse grupo da estética. Eu fico pensando assim. São minhas amigas. Eu quero ajudar. Eu queria que vocês todas pensassem da minha forma. Eu queria que todas vocês tivessem essa esperança e acreditar e essa fé que eu tenho. Mas elas falam assim umas. Ah, vai dar certo. Ah, é. Aham. Ah, mas tá muito mal. Mas não sei o quê. Oi, Elô. Boa noite. Aí eu respiro. Aí eu vou. Eu respiro. Porque a gente tem que acreditar. Igual o projeto do Quarentena Slim. Eu vou ganhar a minha parte, você vai ganhar a sua, a outra vai ganhar. Eu não vou ganhar nada. A ideia foi criada em conjunto. E o que eu já fiz? Não sei se você reparou. Eu coloquei que 10% de tudo aquilo que eu ganhar, eu vou fazer um novo projeto. De ajudar ao próximo. Então, eu já decidi que agora não vai ser 10%. Vai ser 50%. E o projeto já tá maior. Que é pra ajudar adolescentes. É pra ajudar adolescentes. Deixa eu explicar pras meninas. Então, assim, a Vanessa, ela é mentora, criadora, né? De alguns métodos, né? E agora, ela nos serviu, né? Esses produtos home care, tá? São produtos, assim, todos naturais. E em Portugal, provavelmente, já deve estar disponível. Aqui no Brasil, vai estar um pouquinho, né? Portugal, as coisas é mais... Tá aí dentro, né, Vã? Isso. E, então, assim, pra nós aqui no Brasil, eu acredito que vai ainda mais algumas semaninhas, né? Então, vai estar disponível esses produtos da Vanessa pra vocês aqui no Brasil também. Aí, se vocês quiserem, é só nos procurar. E, então, assim, eu achei muito legal o que você fez. Realmente, a gente tem que incentivar esses jovens, esses adolescentes, a tirá-los mesmo da rua. Porque, ontem, eu vi o quanto nós somos exemplos, né? Eu passando uma máscara no rosto e a minha filha de quatro anos querendo fazer igual, né? E aqueles que não têm esse exemplo? O que que tá acontecendo com essas pessoas daí? Então, eu achei realmente, assim, muito legal mesmo o que você tá fazendo. E nos ajudando, porque, assim, todos esses produtos você poderia ter só pra você, como você disse, ou ganhar sobre nós. E isso não vai acontecer, tá, gente? Então, assim, cada um vai vender o seu. A gente vai ajudar. Vamos nos ajudar e você vai se ajudar. E uma coisa que eu vi muito legal, Vã, uma pessoa perguntou que método que você é criadora. Um é do Pungum Brasil, depois tem o Face Magic. Eu tenho 12. Eu tenho um de estreia. Ju, ela tem 12 métodos dela, tá? Depois a gente coloca aí embaixo, você entra e você pode falar. São 12 fantásticos, tá? O projeto, ela tá perguntando, qual é o projeto que você tá fazendo pra adolescente? Ah, então, a minha ideia, a minha ideia foi o quê? Porque eu vi um vídeo, eu vi uma foto de um rapaz, né? Que assaltou, era criança, entrou no mundo das drogas. Então, o que eu passei, né? A falta de oportunidade que eu tive no Brasil, na época da minha história passada, eu o senti na pele e fiquei com dó daquele rapaz, porque ele também não teve oportunidade. Travou? Ah, o espelho, vamos falar assim, o espelho, né? Que é a mãe, o pai, não soube orientar essa criança. Então, é lógico que elas vão entrar facilmente no mundo das drogas. Eu, graças a Deus, meu pai e minha mãe me dão honestidade, respeitaram o próximo. Então, isso pra mim foi uma base muito importante, pra não ir pro mundo das drogas. Então, essas crianças não têm isso, porque talvez a mãe dela não aprendeu. E como que ela vai ensinar o filho também? Então, tem que ter essa orientação, nem que seja o mínimo, né? Então, eu pensei nesse rapaz que foi tatuado na testa, não sei se vocês viram, um rapaz e um jovem. E aí, eu falei assim, cara, se a gente der oportunidade pra mãe do adolescente, se a gente der oportunidade para esse adolescente, dar um curso, a minha ideia é dar cursos manuais, inicialmente, e depois montar kits, entendeu? Kits de início, ela faz o curso e tem um kit pra fazer massagem, pra fazer tratamento de estria, fazer coisas e até criar coisas mais um pouquinho avançadas, mas que sejam com coisas mais em conta, pra elas começarem a dar o primeiro passo. E depois aí ela vai fluir, vai depender dela. Então, essa foi a minha ideia, eu foco, é dar oportunidade para adolescentes, para mãe, dos adolescentes, pra quem quiser, que não tem condição financeira para fazer cursos. E aí, gratuito, será gratuito. Eu já tenho uma parceira no Rio de Janeiro, uma amiga minha, que ela vai ceder o espaço dela, ela vai dar a prática e vai ceder o espaço dela também pra treinar. E ela gostou, ela comoveu-se com a causa e ela quer fazer também. Olha lá, é um ciclo, né? Concordo contigo e se precisar de voluntários, conte comigo. Aí, ganhou uma vontade. Graças a Deus. Eu já tenho bastante voluntários. Tipo assim, eu não quero levar isso pra ganhar benefícios ou pra ganhar crédito, porque eu não preciso disso. Eu fiz porque eu, dentro de mim, pediu pra fazer aquilo. Porque quando você ajuda alguém, acho que é muito mais gratificante você fazer a felicidade do outro, entendeu? É muito gratificante. Então, eu quero transformar a vida. Eu quero ver, tipo assim, fazer parte daquilo. Em Angola, vou dar um exemplo em Angola. Eu ensinei uma mocinha que ela fazia uma escovinha muito ruim. Eu tive clientes, acho que se a minha cliente em Angola estiver aqui, ela vai lembrar. Todo mundo saia com o bico desse tamanho quando fazia o cabelo com ela. Aí, eu fui lá e ensinei. Eu não sou cabeleireira, eu fiz terapia capilar já de tratamentos do cabelo. E aí, eu ensinei ela a fazer uma boa escovinha. Uma escovinha brasileira, eu falei. Aí, ela aprendeu. E aí, o que ela me contou? Olha que gostoso você escutar isso. Eu já comecei já no Brasil, ou em Angola, a fazer isso. Aí, ela pegou e falou assim, vamos. Ela foi embora. Eu ensinei ela a fazer limpeza facial. Eu ensinei ela a fazer vários tratamentos capilares. Ela falou assim, Vã, eu estou trabalhando no lugar mais chique de Luanda. Estou ganhando 3 mil dólares. Ela ganhava 600 dólares. Era tipo 60 mil kwanza. A nota lá é kwanza. E ela estava ganhando tipo 300 mil kwanza. Eu liguei para ela para chamar ela para trabalhar comigo. Eu falei, nossa, você está ganhando tudo. Eu amei ela graças a você. Você me ensinou a fazer uma boa escovinha. Você me deu a ferramenta. E é tão gostoso você ajudar a pessoa e a pessoa aproveitar isso para o melhor. Ela estava super bem. Estava muito feliz. E é engraçado, só para você ver, tanto que o mundo é pequeno. Eu conversei com alguém no avião que conhecia ela. E contou. Antes dela me contar, já tinham falado que ela estava muito bem. Ela era a melhor. Todo mundo queria fazer o cabelo só com ela. E é gostoso, entendeu? É gratificante a gente poder ajudar. A gente pode ajudar. Não precisa ser financeiramente. A gente pode ajudar as outras pessoas com ensinar. Tipo assim, eu falo assim. Aqui em Portugal, muitas pessoas querem trabalhar comigo. Mas são pessoas que eu sei que só querem vir aprender e meter o pé na bunda. Aí foi. O que mais acontece. Então, se eu vejo que é uma pessoa que precisa... A minha amiga que está comigo, que é minha assistente, me ajuda. Eu ajudo ela e ela me ajuda. Ela hoje em dia, ela sabe fazer muita coisa e ela não fazia nada. Entendeu? E é tão gostoso ver ela evoluindo. Isso é gratificante. Mas eu ensino só quem quer aprender. Quando eu vejo que não há interesse também, eu não fosso. Eu não... Ai, vem cá, que eu quero te ensinar. Não. Então, esse projeto dos adolescentes foi por isso. Porque eu acho que todos nós devíamos ensinar e instruir essas crianças. E sem julgar os pais e sem julgar as crianças. Se ele está... O que é que é acontecendo? É isso que eu ia falar. Porque, assim, tudo tem o que é. Se você tem uma base legal, familiar, outro dia eu chorei. Eu chorei porque meus pais foram divorciados. E muita gente tem essa história. Porque eu estava voltando na gratidão e tentando descobrir os meus passados. Eu chorei. Porque eu vi a história de uma pessoa de sucesso. Parecida comigo. E aí, eu falei assim, cara, descobri o meu bloqueio. Lembra que eu falei? Meu bloqueio foi a separação do meu pai. E eu fiquei com o meu pai. Meu pai teve problemas de depressão, traumas por causa da mãe que morreu. E minha mãe separou. Então, eu fiquei para cuidar do meu pai. É engraçado. Eu tinha 9 anos. Eu fiquei com o meu pai para cuidar dele. Minha mãe era jovem. Eu falei, mãe, eu vou ficar com ele. Não leve a mal. Mas foi engraçado a minha mentalidade. Então, aí eu vi que o meu bloqueio estava ali naquilo. Aí eu consegui desbloquear. Mas tem muitas pessoas que não conseguem. As pessoas... É mais fácil você fazer o mal do que você fazer o bem. É mais fácil você ir para o caminho do mal do que você ir para o caminho do bem. O caminho do bem... Você tem que praticar o amor. Você tem que praticar amar-se próprio. Você tem que praticar gostar do outro. É mais fácil você olhar para alguém e falar, nossa, que roupa cafona. Credo. Que magrela. Ai, que gorda. Você está o tempo inteiro falando maldade. Queira ou não queira. Você está poluindo o seu campo energético. Queira ou não queira. Você está fazendo isso. Não é? É bem isso. Eu vou partir com vocês na situação aqui da minha casa. Porque eu sou ser humano normal. Estamos todos em casa. Com um pilhado lá em cima. A gente não tem mais o que limpar. E os filhos, uma hora um chama, outra outra chama. E a minha filha mais velha tem ficado aqui em casa comigo esses dias. E aí eu estou praticando assim. A lei da boca fechada. Você escuta para não estourar. Só que teve um dia que eu não aguentei. Aí acabou o combustível. Olha só. Acabou o combustível da moto dela. Eu pedi para ela fazer um favor para mim na rua. E ela me ligou. E me ligou assim várias vezes para eu poder ajudá-la. E eu não conseguia terminar meu serviço. E aquilo me enfureceu. Eu falei, meu Deus. Sabe quando não consegue resolver as coisas sem a gente? E aí... Nossa, eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei muito irada. E aí... E se fosse em outros tempos, eu já tinha estourado com ela. E assim... Eu fui meio grossa com ela no telefone. Mas aí eu vi aquilo. E aí... Na hora eu falei assim... Eu preciso reverter isso em coisas boas. E imediatamente eu já falei que eu amava. Liguei para ela. Liguei e falei que eu amava, que eu estava com saudade. Muito obrigada. E foi assim... No outro dia eu falei a mesma coisa. Onde a gente saiu juntas. Então assim... É a gente entender que nós falhamos, né? Mas corrigir imediatamente. Porque você estava falando muito de bloqueio. O que é que nos bloqueia de sermos milionárias? Milionárias de sanidade mental. Milionária de prosperidade no coração. Milionária de... Consciência. Abrir os olhos. Aceitar. Sabe o que é? É isso mesmo. E também uma coisa. Muito, muito. Que eu falo muito para a Andréia, minha cunhada. Que foi assim... Ela deve estar presente aí. Não preciso encher ninguém. Mas eu... É uma pessoa que... Eu ganhei como amiga mesmo. Sabe? Isso foi. E eu estava falando para ela. O nosso maior bloqueio é a boca. É a boca e a consciência. É, é. Né? Então assim... O que que você está falando? Então é o nosso bloqueio. A sua boca vai te enriquecer. Vai te deixar abençoada. Uma coisa engraçada que você tem que fazer. Sempre quando você fica irritada. Qualquer coisa. Olha para o lado bom. Tipo a da sua filha. Você olha aquela situação para um lado. Sabe? Deus que eu tenho alguém para me ligar. Para me perguntar. E para me orientar. Tipo o meu filho. Sim. Meu filho está na adolescência. Está na adolescência. É tudo aquilo que a gente sabe. Então é o que eu falo. Amém, Senhor. Meu filho. Não usa droga. Meu filho está dentro de casa. Ele está jogando. Saudável. Está vivo. Está ali brincando. Está vivendo. Entendeu? Então. Mas é um exercício de água. Você tem que estar. Olha. Sabe uma coisa que fala muito na Bíblia. Eu quando era criança. Eu lembro muito disso. Acho que outro dia eu até comentei. Vigiai-vos. Vigiar. Isso. O pensamento. Você tem que controlar. O tempo inteiro. Depois vira um hábito. Depois é automático. Entendeu? Por isso que aquele ciclo. Que aquela senhora estava ensinando. É porque a partir de 21 dias. Até em questão alimentar. Quando você se alimenta saudável durante 21. Você faz um sacrifício de 21 dias. É automático. Você depois não consegue. O seu corpo não consegue habituar-se ao mal. Tipo o açúcar. Tira o açúcar. Tira o glúten. Tira carboidrato. Durante 21 dias. E depois. Introduz. Café. No reiki. A gente faz assim. Reiki é uma terapia gostosa demais. Que eu adoro. É bom para insônia. É bom para tudo. A gente faz. 15. Eu acho que era 21 dias também. 21 dias. Sem carne. Sem café. Sem nada químico. Tudo natural. E só pensamentos bons. Mas quando você faz isso. Parece que vem tudo para te inquietar. Tudo para te enfurecer. Parece que é um teste. Então quando você passa disso. Você vai tomar um café. Você vai comer algum. Alguma coisa que não podia comer naqueles 21 dias. Você passa mal. Te dá diarreia. Eu fico tonta. Eu começo a tremer com café até hoje. Então se você faz isso. O seu corpo habitua. Então a mente também. Então é uma prática diária que você tem que fazer. Que eu fiz. E dá super certo. E assim. Nós que estamos na linha de frente. Que a gente acaba lidando com muitas pessoas. Público. As clientes. Isso é um benefício. Porque eu vejo que o mundo está apavorado. Então assim. Olha o Felipe. O mundo está apavorado. E como é que a gente vai se posicionar a hora que tudo isso passar. Porque vai passar. Mentalmente. Como é que essas pessoas vão chegar para nós? Só abrindo um parênteses. Na pergunta que uma pessoa fez aí. Que eu não lembro. É o que a gente está fazendo. Buscando ajuda. Apoio. É aquilo que eu falei. Nós não temos muito aqui. O que eu tenho percebido. Com toda essa situação. Revertendo a crise. Em gratidão. Eu tenho percebido. Algo assim maravilhoso. Que as pessoas. As esteticistas. Os profissionais. Eles estão se unindo. Quantos cursos. Quantas testas. Quantas ajudas. Como você está sendo liberado. Quantas esteticistas estão se unindo. Coisa que não existia. Não existia. Bom. Então assim. Fala para mim. Você Vanessa. O que tudo isso está servindo para você. O que toda essa crise está fazendo você, Vanessa, melhor. O que você está tirando disso? É engraçado que eu estou. Para mim. Eu falei. Foi uma oportunidade. Foi uma boa oportunidade. Estou tirando bom aproveito. Por quê? Porque eu estou colocando tudo aquilo que eu queria. Quero os online. Quero organizar os meus cursos. Mexer com a minha agenda. Dar mais atenção aos clientes. É o que eu estou conseguindo fazer. Fazer os meus vídeos. De ajudar. Para ajudar. Dar dicas. Essas coisas. Eu estou conseguindo fazer. Então isso para mim está ótimo. E conseguindo me reequilibrar. Porque eu estava desequilibrada. Então eu estou agora conseguindo me reequilibrar. Para mim. É igual eu falei. Essa pausa. Essa quarentena. Foi ótimo. Não vou negar. E não vou ser mentirosa. E nem foco. Porque para mim foi ótimo. Meu marido está em casa. Minha família está em casa. Eu até agora. Já tem uma semana que eu estou com ele. Não briguei. Não xinguei. Estou aguentando. Então para mim. Eu gostei. E acho que. Agora falando no mundo geral. Você falou na parte da estética. Das esteticistas se unindo. Eu acho que deveria ser sempre assim. Porque eu penso assim. Elas ficam muito com medo. Duas coisas que eu vejo na parte. Na área da estética. É o que? A concorrência. Né? Eu vejo. É a inveja. Que é brutal. É tremenda. Porque ficam preocupadas com a vizinha. Em vez de cuidar do dela. Entendeu? Em vez de focar nela. Ficar perdendo tempo com a outra. Então. Eu acho que agora. Esse momento. Elas estão se unindo. Isso é bom. Espero que na hora. Quando passar isso tudo. Elas continuem unidas. Eu falo assim. Que um pouquinho na estética. Falta ética. Ética profissional. Que é o que? Vou te dar um exemplo. Você tem. É uma novidade na sua clínica. O que que a concorrência faz? Te liga. Como uma estranha. Que isso é tão mal e feio. Energeticamente. Não é bom pra ela. E ela fica ali especulando. Ela pode ir. Como um cliente. Ela pode pagar alguém. Pra ir. Pra saber o que que é. Isso é tão pesado. Isso é horrível. Então. Uma das coisas que eu vi. Que isso pra mim. Chama-se falta de ética profissional. E a parte de ficar preocupada. De denúncias. Que aí no Brasil tem muito. E não sei o que. Em vez da pessoa fazer. Então. Tem muito isso. Então agora. Espero eu. Que todo mundo aproveite esse momento. E olhe pra dentro de si. Que eu falo que essa. Essa quarentena. Foi uma. É uma. Quarentena boa. Porque agora. Todo mundo vai começar. Tá se olhando. Pra dentro de si. Hoje em dia. A gente tá. Tem muita internet. Tem muita notícia. Muitos vídeos chegando. Então. A pessoa vai começar agora. A olhar mais pra ela. Pra dentro dela. E para o próximo. Vai ter que se unir. Hoje em dia. Se você não. Eu falo assim. Se você não se unir. Você for ambiciosa. Você nunca vai chegar lá. Se você ficar olhando. Não. Pra você. Você tem que se amar. Você tem que olhar pra dentro de você. Mas depois. Você tem que ajudar o próximo. As pessoas evoluem. As pessoas ganharem. Nada de inveja. Cliente tem pra todo mundo. São milhões de clientes. Que tem um porto. Em Portugal. Eu não consigo atender sozinha. Entendeu? Você também não. Na sociedade não. Aí fica aquela guerra. Então. Espero que essas pessoas. Todas as esteticistas. Olhem pra dentro delas. E comecem a ajudar-se. Entendeu? Eu tô tirando assim. Uma lição muito grande. Eu tô me olhando internamente. Tenho buscado muita espiritualidade. Você me conhece. E eu tenho revisto assim. Pontos. Assim. Em meio do meu trabalho. Assim. Eu tento buscar uma excelência no que eu faço. Porque eu amo o que eu faço. Né? Então. Eu vejo assim. Que. Eu sou a rimo de família. E eu venci. Né? Criar minha filha. Hoje. Minha filha mais velha tem 23 anos. Eu criei ela na estética. Eu comecei depilando. Né? Então assim. Eu sou muito grata a isso. E o que me trouxe. Todo dia você acorda. Respirando. Você vence todos os dias. Todos os dias. E o que que tem me trazido à memória sobre toda essa situação? Primeiro. Que eu não vejo a hora de ver cada uma delas. Né? Tô com muita saudade de todas elas. E segundo. Como a gente melhorou como pessoa. Como profissional. O quanto a gente se capacitou. Né? E nessa. Nessa mecanização de uma hora. Atender uma outra hora. Seguido. A gente nunca buscava. Vã. O que a gente tá fazendo agora. Trocar ideia com pessoas. Estudando. Então assim. Eu também quero acreditar que vai ser um novo tempo. Um novo tempo de excelência. E aquilo que um dia você falou pra mim. Pra você, Gisele. Com seus sonhos. Com seus projetos. Não tem crise. E eu quero falar pra você, Vanessa. Que os seus sonhos. Seus projetos. Não tem crise. As fronteiras estão abertas. Não é? E assim vai vir. Né? Então assim. Eu quero muito ressaltar isso. Que vale a pena vocês buscarem mais. Saber dessa gratidão. Dessa energia. Dessa física quântica. Que pra mim. Pra mim era assim uma coisa que eu não acreditava muito. Sabe? E que realmente eu tô tendo experiência de vida. Né? Então é isso. Eu realmente reverter uma crise. Declarando amor. Né? Gratidão. Todos os dias. Né? E pra quem não passou isso. Eu deixo um recadinho. Vanessa é a expert em ensinar. Eu tenho um coração pra aprender. Eu tô apreciante ainda. Tem muita coisa pra ensinar. Além de pessoa. Como profissional também. Ela dá muitos cursos aí. Né? Em Portugal. Em toda a Europa. Acredito que agora. Liberando toda essa fronteira. Ela também vai estar aqui no Brasil. Pra quem queira conhecer o método dela. Participar do método dela. É fantástico. E além de ser uma pessoa assim. Muita gratidão. Então assim. Eu vejo. Me faz um resumo. De toda essa crise. Transformadora. Do mundo. Em gratidão. Vã? Faz um resumo assim. Eu acho assim. Aquilo que a gente tá fazendo. É o caminho certo. Ficar focada. E abrir os olhos. Ter consciência. Ter consciência. É estar desperta. Acordada. E não adormecida. Né? Se você ficar só absorvendo a televisão. Absorvendo aquilo. Você não vai estar acordada. Você não vai estar desperta. Porque as oportunidades. Vai aparecer logo após. Quando isso tudo passar. Vai aparecer muitas oportunidades. E é isso que eu falo. Então a gente tem que continuar agradecendo. E esperar. Você pede. E o universo te dá. Deus vai te dar. Vai te dar aquilo que você quer. Mas você tem que saber. O que você realmente quer. Então esse é o momento. De você olhar pra dentro de você. Sentir. E escrever a sua história. E agradecer. E sentir felicidade. No meio desse caos. É tão bom a gente. Eu falo assim. Eu estou me sentindo muito. Muito poderosa. Muito potente. De estar conseguindo fazer isso. E de equilibrar. Porque está tudo aqui. A crise. O vírus. Se você tem medo. Você atrai isso. Entendeu? Então se eu não tenho medo. Eu sou forte. Você olha. Tem uma terapia. Você deita. E pensa. Conversa com o seu corpo. Fala com a sua célula. Que o nosso corpo. Tem um poder regenerativo. Imenso. Então a gente tem que olhar. Pra dentro de nós. E depois. E agradecer. E ver o que você quer. Quando isso tudo passar. As oportunidades. Vai bater na nossa porta. Vai aparecer. Você tem que abrir. Estar consciente. E desperta. Acorda. Pra realidade. Realidade que você quer. Não essa realidade. Que a televisão está o tempo inteiro. Eu penso assim. Em questão de morte. Eu penso que. Cada um. Cada um tem o seu dia. A hora certa. Se for de morrer. Vai morrer. Se não for de morrer. Vai ter o seu tempo. Eu penso assim. Eu vou nessa. Entendeu? Mas cada um é livre. Pensa da forma que quer. Então eu não tenho. Eu tive medo da morte. Hoje em dia. Eu já não tenho. Eu acredito em Deus. E na hora quando for. Eu sou eterna. Eu vou morrer mesmo. E na hora quando for. A hora de ser. Vai ser. Sem pânico. É. É isso mesmo. É isso. Gratidão. Gratidão. Não. Não para de agradecer. Eu acho que eu vou escrever. Vou comprar uns livros. Escrito gratidão. Um livro não. Um quadro. Vou colocar gratidão. Para tudo quanto é lugar. No carro. Abriu assim. Gratidão. Não agradeço. O tempo inteiro. Tem que ser automático. Então. É isso. Então eu quero deixar um recado. Assim. Para as pessoas que estão nos ouvindo. Nos assistindo. Que a Vanessa. Ela deu assim. Uma parte de um testemunho da vida dela. E ela tem muitas outras histórias da vida dela. Que nos ensina. E nos faz a gente ser forte. Então é assim. Toda vez que eu penso. Que eu acordo desanimada. Eu tenho uma coisa. Uma pequena história sua. Que me faz parar de ficar chorona. Isso talvez. Acho que você nem lembre. Que você me contou. Mas um dia você me contou. Eu estava numa maca. No corredor de um hospital. Tendo meu filho sozinho. Minha filha. E ela foi. Aí eu fiquei pensando. Meu Deus. Muita coisa deve ter acontecido. Dentro da situação. Toda aquela situação. Então isso para mim. Gravou. Isso ficou. Então eu vejo. Eu me coloco no seu lugar. Ali com dor. Que a gente já fica fragilizada. Sozinha. Num país que não era teu. Então assim. Isso são motivos. Para que a gente acorde. Abra os olhos. Respira e agradeça. Mas eu não contei. Para dizer que eu era vítima. Eu contei para você. Para mostrar que tem histórias piores. Tipo aí no Brasil. O meu parto. Do meu filho. Foi maravilhoso. E foi no público. O meu parto em Angola. O meu médico. Foi maravilhoso. Mas a situação. Foi diferente. Entendeu? Tipo. Eu levei um tapo. Eu levei um tapo. Eu levei um tapo. Eu andei descalça. Eu saí da... Eu fiquei tipo 10 minutos. Com as pernas abertas. Depois de ter o neném tremendo. Eu falei assim. Para mim aquilo foi chocante. Mas. Eu saí viva. E eu agradeci. Tem mulheres que saíram mortas. Teve mulheres que saíram. Então. Eu saí até vitoriosa. Então tipo. Até nas coisas que a gente acha ruim. A gente tem que descer. Porque vai ter sempre pessoas piores. Sim. Então isso ficou. Marcou. Foi um marco para mim. Assim. Na sua história. Então assim. Para você ver. Eu já falei. Eu falei esses dias para uma moça. Eu falei isso. As coisas ruins. Elas acontecem. Para que. Futuramente. Para que a gente. Vitória. Né? Então assim. Esse momento de Covid-19. Aí vai passar. As clínicas vão voltar ao normal. As pessoas não vão estar com medo. Né? E nós vamos vencer. Né? Isso é só. A gente vai ter que tratar. Né? Mas. Isso. Vamos ter fé. Vamos atrair clientes boas. Atrair clientes iluminados. Energia boa. A gente atrai aquilo que a gente é. Sabia? Eu sei. E logo, logo aqui no Brasil. Nós vamos estar com os cosméticos da Vandiria aqui no Brasil. Eu não. Eu não sou. Eu não sou. É. É. Extremamente funcional. Ela colocou um resultado para nós aqui. Eu não fiz o vídeo. Mas vou fazer depois. Mostrando. Eu fiquei apaixonada. E são produtos que vocês vão poder adquirir para usar na casa de vocês. Né? Então, assim. Eu só tenho a agradecer. Não sei se você quer falar um pouquinho da sua agenda. Dos seus cursos. Né? Não. Eu só quero dar um conselho para que todo mundo continue a agradecer. Quem não agradeceu. Agradecer, sentir e escrever. Não é só. Ai, obrigado. Gratidão. Não. É agradecer e sentir a gratidão. É escrever. Naquilo que você quer. Que tudo vai acontecer. E acreditar em Deus. É isso mesmo. Eu tenho escrito. E tenho feito toda a diferença. E tenho algumas coisas que já aconteceram. E diante do que eu ofereci. E eu estou muito feliz. Nós temos 21 segundos. Gratidão. Obrigada a todas as minhas clientes que me seguem. A todas as amigas. Que me seguem. E seguem as minhas loucuras também. As minhas ideias.